Oi turma, tudo bem? Como estão hoje? Hoje a nossa aula vai ser de História e Geografia, na verdade. Eram duas atividades bem simples que a profissão. A primeira era de História, lá na página 49. Antes de a gente parar as aulas, a gente estava vendo sobre as moradias, sobre os tipos de moradia, as casas, a gente fez até atividade sobre quem morava em apartamento, quem morava em casa, quantos cômodos tinha, lembra? Então, as casas foram evoluindo junto com a humanidade e junto com a tecnologia. Antigamente, então, a gente sabe, lá no princípio, quando era no tempo dos homens das cavernas, os homens precisavam das casas, que eram em cavernas, por isso que a gente fala homens das cavernas também, né? E eles precisavam das cavernas para se protegerem do frio e dos predadores, né? Alguns animais que eram perigosos para os seres humanos. Depois, alguns grupos foram evoluindo e aí veio as ocas, né? As casas de palha, de madeira, mas não como as de madeira que a gente conhece hoje. Mais parecida com a que a gente conhece dos índios. E depois, né? Veio as residências, que é o que a gente conhece hoje. Algumas casas com dois andares, outras com uma, outras com três. Que tem quintal, as que não tem, tem os prédios também, né? Que é um conjunto habitacional onde tem vários apartamentos. E aí, era isso. Para vocês responderem lá na página 49, as atividades 3 e 4. Vocês viram na página 49 aquela casa lá embaixo que um pedreiro em Minas Gerais construiu utilizando 10 mil garrafas plásticas, garrafas pet e pneus usados. Olha que legal, gente. É uma casa ecológica. A gente diz que é uma casa ecológica porque ele utilizou principalmente materiais reciclados. Então, aqueles materiais, eles podiam estar poluindo o planeta, mas hoje eles são a casa dele. Muito legal. A prof até procurou na internet depois para olhar. Não consegui achar a casa por dentro, que eu queria botar aqui para vocês verem. Mas é muito legal a casa. Tem uma imagem no nosso livro que a gente pode dar uma olhada. Depois, então, de fazer as atividades de história, era para vocês assistirem a este vídeo, né? De geografia, agora. Em geografia, a gente já está quase acabando o nosso livro, né? Então, em geografia, a gente estava vendo os pontos de vista, né? Agora, eu vou mostrar para vocês... Deixa eu botar aqui. Os pontos de vista. Deixa eu profilar para o cantinho. Os pontos de vista. Então, nossa aula agora é de geografia, né? Hoje é sexta-feira. A primeira semana de aulas online. Vai tudo melhorar. Daqui a pouco as aulas vão estar melhores ainda. Eu coloquei essa imagem que diz que compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Por que a prof colocou isso? Porque, às vezes, eu vejo uma determinada coisa de uma certa forma. É o meu ponto de vista daquilo, né? E, às vezes, você vê de outro jeito. Como, às vezes, em uma atividade de matemática. Eu explico de uma maneira e você entende de outra. E está tudo bem. Porque é o seu ponto de vista e o meu ponto de vista. Não existe um certo e um errado. Existem diferentes formas de ver as coisas. Por isso que a gente sempre tem que respeitar a opinião do outro. A gente tem que ouvir. Não precisa concordar com o que o outro diz. Mas precisa respeitar. Entendeu? Então, vamos lá. A gente tem, nos pontos de vista, a paisagem vista de cima, vista de lado e a visão frontal. A paisagem que a gente está vendo aqui na tela é um menino, né? Ele está olhando ali, de cima, aquele mapa. Quando a gente vê, assim, de cima, um pouquinho de lado, a gente chama de visão oblíqua. Está vendo ali? Naquele mapinha ali, que tem o hospital, o mercado, a escola, o mapa da cidade dele. Depois, a gente tem a visão vertical. O que é a visão vertical? Vertical é uma linha reta, né? O horizontal é uma linha deitadinha e o vertical é uma linha reta em pé. Então, quando a gente vê a paisagem vista de cima para baixo, como as plantas das casas que a gente estava vendo, antes de suspender as aulas, a gente, quando vê de cima para baixo, a gente chama a visão vertical. Está vendo como é o mesmo mapa, né? Olha ali, aquele laguinho do lado do mercado, por exemplo. Agora, quando a gente olha a visão vertical, olha aqui, o mercado de cima, a escola de cima. E depois, a gente tem a visão frontal, que é quando a gente, por exemplo, a gente pega um objeto e vê de frente. A gente, no caso, vê o lado do objeto, né? Se eu estivesse vendo essa nuvem, assim, de cima, na visão frontal, na visão vertical, me desculpem, seria assim, né? A nuvem. Se eu estivesse vendo em visão oblíqua, que é de cima para baixo, um pouquinho de lado, eu estaria vendo esse pedacinho aqui. E também estaria vendo umas partes da lateral dela. Se eu ver ela de cima para baixo, como se fosse a planta, então, seria assim. A visão oblíqua, eu veria a parte da frente dela e a parte superior, e aqui as laterais, que é a dimensão dela. E se eu for olhar somente na visão frontal, eu só vou ver isso aqui, ó. Só esse contorninho dela e o rostinho. É a única coisa que eu vou ver. Conseguiram entender um pouco? Então, aqui no nosso desenho também mostra, né? A aluna vendo a carteira da frente, né? Como fica a visão frontal. Depois, ela se levantou e ela viu de cima e inclinado, que é a visão oblíqua. E a gente depois tem a visão vertical, que ela olhou de cima. Então, ela só viu a parte de cima da carteira e os materiais que tinham em cima, né? O caderno, lápis, borracha e uma caneta. Ela não consegue ver os pés quando vê de cima. Então, eu coloquei aqui que o ponto de vista, ele se refere à posição do observador, que é de quem está olhando, de quem está observando, em relação ao objeto que a gente está observando. Ou seja, esse é o objeto que eu estou observando, eu sou observador. Então, o ato de a prof. olhar para o objeto é o ponto de vista, entendeu? Então, a gente tem alguns pontos de vista. A geografia, ela utiliza maquetes para representar o ponto de vista. Vocês já viram uma maquete? Já fizeram alguma ano passado com a prof. Andréia? A gente vai fazer uma bem legal da nossa escola quando a gente retornar. E agora, a gente vai para a página 151. Aquilo que a prof. falou dos pontos de vista, a gente já fez. A prof. só está retomando o que a gente estava fazendo antes, né? E vocês até fizeram uma atividade dos pontos de vista com o Lego, né? Na página 152 e 153 do livro. Então, a prof. só está retomando, tá? Então, agora, a gente vai lá para a página 151 do livro. Lá, a gente vê que a paisagem foi bastante transformada, né? Vocês acham que Florianópolis, que é aquela ilha que a gente está tendo à vista aérea, ali no nosso livro, né? Essa vista aérea aqui. Vocês acham que ela era assim, já com prédios, quando os índios moravam aqui? Não, né? Muito provavelmente era muito mais mata, não tinha ponte, não tinha muitas coisas, né? Então, vamos lá. E não tinha muitos pedaços também, porque alguns pedaços da ilha foram aterrados com areia, com terra, para poder fazer mais construções. Então, vamos lá. O Palácio Cruz e Souza, que é esse que está aí na tela de vocês, no slide, ele é um patrimônio histórico. Hoje, ele é um museu aqui em Santa Catarina, mas não era assim sempre. Lá em 1747, o primeiro governador da Capitania de Santa Catarina, o Brigadeiro José da Silva Paz, ele enviou uma carta lá para Portugal, pedindo para construir o Palácio do Governo, que era o Palácio Cruz e Souza, esse Palácio Rosa que tem lá no centro de Florianópolis, perto da Praça XV. Ele é bem conhecido e não tem como passar por ele sem olhar para ele. Ele é lindo. Depois, em 1954, ou seja, 207 anos depois que ele foi construído, a residência dos governadores passou a ser a Casa da Agronômica. Então, os governadores do estado de Santa Catarina, os governantes, eles moraram lá por 207 anos, mais ou menos. Cada governador que passava ia se mudando para lá. Hoje, não é mais lá. Então, hoje não, né? Desde 1954, não é mais lá. E depois, em 1977, foi feita a primeira restauração... 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 Ei, meu Deus! Enrolei aqui, desculpem. Foi feita a primeira restauração e foi criado o Museu Histórico de Santa Catarina, que é lá hoje. Hoje é um museu. E depois, em 1979, dois anos depois, que foi quando acabou a reforma, o prédio ganhou o nome de Palácio Cruz e Souza. O Cruz e Souza, ele foi um poeta catarinense. Então, eles resolveram nomear o palácio como Cruz e Souza para homenagear ele. E depois, em 1984, o museu, ele foi tombado como Patrimônio Histórico de Santa Catarina, né? Ou seja, ele é uma obra permanente, é um patrimônio histórico. Ele faz parte da história de Santa Catarina. E é um museu muito lindo, muito lindo de... Gente, é muito lindo. Um dia a gente pode marcar para ir. Vamos conversar com a Isabel quando voltar às aulas. É bem bom de estar lá dentro. É muito lindo. Mostra as coisas como eram feitas antigamente. É bem legal. E agora, vocês vão utilizar a internet para pesquisar um pouquinho mais sobre Florianópolis, que é a capital do nosso estado, né? Santa Catarina. E vão responder a pergunta 1 e 2 da página 151. São perguntas bem simples, né? Vocês vão ter que observar ali as imagens que estão na página. Vocês vão ter que lembrar o que que são elementos naturais e elementos culturais. Lembra? Elemento natural, ele vem da natureza. Foi a natureza que criou a árvore, as montanhas, a vegetação, as flores, as plantas, os lagos, os rios, os mares. Isso são elementos naturais. Agora, o que que são elementos culturais? Quem aí de casa lembra? Lembraram? Os elementos culturais, eles são construídos pelo homem. É tudo que não é natural. Ruas, avenidas, placa de trânsito, as construções, os prédios, o palácio. Tudo isso são elementos culturais, tá? Então, é isso. Agora, então, vocês vão ter a aula de geografia, concluam, então, a aula de geografia e a gente se vê na próxima aula, semana que vem, né? Um beijo! E aí a aula do